Onde dá o meu amor, e você, na oficina, 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 e você, na oficina A minha vida, a minha vida, eu sempre falo com você Não sei o que eu me dá, eu sempre falo com você Será que eu sei a minha vida E por isso só eu vou ser o meu amor Será que eu sei a minha vida E por isso só eu vou ser o meu amor Olha a mulher, me muda com as costas E eu sei que você não vai me amar E eu sei que você não vai me amar E eu sei que você não vai me amar E eu sei que você não vai me amar Por isso só eu vou ser o meu amor Será que eu sei a minha vida E por isso só eu vou ser o meu amor Mas o que você não vai se eu vou ser o meu amor Será que eu vou ser o meu amor Não venha que me amar Oh, oh, oh Oh, 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 oh